O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Daniel Alberto Passarella é um ex-jogador e ex-técnico argentino. Considerado o melhor zagueiro produzido pelo futebol argentino. Celebrizou-se como jogador, onde atuava na posição de zagueiro. Apesar da estatura considerada baixa para a posição, 1,76 metros, sabia cobrir a defesa de suas equipes devido a sua grande impulsão. Seu forte jogo aéreo também lhe possibilitou marcar muitos gols de cabeça, além de precisas cobranças de falta. É o segundo zagueiro que mais fez gols na história, está atrás apenas de Ronald Coelho, tendo marcado 22 pela Argentina, 99 pelo River Plate e 35 no duro futebol italiano. Passarella também era veloz, cobrava faltas muito bem, era ótimo no desarme e realizava lançamentos longos precisos para contra-ataques. Além de ser o único jogador bicampeão mundial da seleção argentina, estava nos elencos das copas de 78, erguida por ele como capitão. E 86, é também bastante identificado com o River Plate, onde atuou 9 anos como jogador, 6 como treinador e é o atual presidente. A maestria na defesa, onde também atuaria como líbero, o fato de ter sido capitão campeão de uma Copa em casa e de treinar seu país lhe renderia comparações com Franz Beckenbauer. Posteriormente, como o alemão, tornou-se também presidente do clube onde se notabilizou. Após começar no pequeno Sarmiento, chegou ao River Plate em 74. Curiosamente, era na infância torcedor do arquirrival Boca Juniors e chegou a tentar jogar no clube de La Bombonera, mas foi reprovado na peneira. Furioso, pediu a Néstor Rossi, ex-zagueiro do River que o havia trazido a Buenos Aires apostando em seu talento, que lhe arranjasse testes na equipe do Monumental de Nunes, onde foi aprovado. Estreou na equipe principal do River quando o time vivia jejum de 18 anos sem títulos expressivos. No segundo ano, a escrita seria quebrada em dose dupla. O clube foi campeão do Campeonato Argentino e do Campeonato Metropolitano, à época um torneio mais valorizado do que o próprio nacional. Após a Copa de 82, quando trocou o clube pelo futebol italiano, o zagueiro havia levantado sete taças em oito anos como jogador do River. Passarela foi contratado pela Fiorentina. Na Itália, trocaria a posição na zaga esquerda pela de Líbero. Na primeira temporada na Viola, o clube ficou a nove pontos da Campeã Roma, mas em quinto, uma posição abaixo da última vaga para a Copa da UEFA. Na segunda, a de 83-84 conseguiu um terceiro lugar. A de 84-85 seria esquecível. A equipe de Florença terminou em nono e, na Copa da UEFA, foi eliminada após perder de 6 a 2 para o Anderleste, da Bélgica. Depois de uma recuperação na edição seguinte da série, com o quarto lugar em 85-86, Passarela foi contratado pela mais tradicional Internacional. Nos Nerazzurri, o zagueiro terminou o campeonato de 86-87 na terceira colocação, a quatro pontos do campeão Nápoles, do desafeto Diego Maradona. A segunda temporada na Inter não foi melhor, o time terminou em quinto, com o troféu indo para o arquirrival Mila, na Copa da UEFA, foi eliminado nas oitavas de final de forma surpreendente pelo pequeno espanhol, de Barcelona. Foi a última temporada de Passarela na Itália, tendo acertado um retorno ao River Plate. Se não ganhou troféus no duro futebol do país, sua passagem ali é bastante respeitada. Ironicamente, a Inter de Milão conseguiria o título italiano na primeira temporada sem o Líbero. Passarela estreou pela Argentina em 74, em seu primeiro ano no River Plate. Tornou-se capitão e o primeiro argentino a levantar a Copa do Mundo, após o país, anfitrião, sagrar-se vencedor, ainda que polemicamente, da edição de 78. Marcou um gol na campanha, na primeira fase, convertendo um pênalti contra a França. Na Copa de 82, a detentora do título foi a Espanha Fortalecida, com a presença da promessa Diego Maradona. Passarela foi um dos poucos do elenco albiceleste que se salvaram no Mundial, marcou duas vezes, em outro pênalti na primeira fase, contra o Salvador, e no final da partida contra a Itália, na segunda fase de grupos. O gol lhe valeria uma transferência para o futebol do país, sendo contratado pela Fiorentina. Foi também na Copa de 82 que começaram suas desavenças com Maradona. Contra o Brasil, lesionou Zico em violenta e desnecessária falta. Após classificações automáticas como anfitrião para 78 e campeão para 82, Passarela disputou para a Copa de 86 suas primeiras eliminatórias. A vaga veio no sufoco. Após vencer os quatro jogos, dentro e fora de casa, contra Colômbia e Venezuela, a Argentina decidiu a classificação contra o Peru. Ainda que derrotados em Lima, os argentinos necessitavam de apenas um empate em Buenos Aires para se garantirem no México. A Argentina abriu o marcador, mas os peruanos, que já haviam desclassificado o país em Buenos Aires da Copa de 70, viraram para 2 a 1. A eliminação estava vindo até os 36 minutos do segundo tempo, em que Passarela foi herói, pegou a bola ainda no campo de defesa e puxou o ataque, avançando para a grande área após tabelar com Enzo Trossero. O defensor chutou. A bola passou entre as mãos do goleiro Eusébio Acasuso e bateu na trave, sobrando livre de rebote para Ricardo Gareca concluir para as redes e classificar a Argentina. Apesar de sua atuação decisiva, Passarela acabaria não sendo utilizado pelo técnico Carlos Bilardo na Copa, em razão da rixa com Maradona, que não queria sequer a convocação do desafeto. O único remanescente do elenco campeão de 78, Passarela foi, ainda que na reserva em 86, o único jogador presente nos dois títulos mundiais da Argentina. E para finalizar esse breve resumo sobre um dos melhores zagueiros da história da Argentina, seguem algumas de suas conquistas individuais. Seleção de todos os tempos pela IFES. Seleção Argentina de todos os tempos. Seleção da América do Sul de todos os tempos. E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. se inscrever no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e ative o sininho para se inscrever no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. se inscrever no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.